Em uma solenidade que aconteceu na sede do Sindicato dos Servidores Públicos da Zona da Mata, tomou posse o novo Conselho Deliberativo do SINCESMAT referente ao próximo quadriênio 2014-2018. Nilda do Nascimento ficou à frente do Sindicato durante dois anos e meio e entregou o cargo, segundo ela, com sensação de dever cumprido. Graças a Deus estou muito, minha consciência está muito tranquila, ajudei no que eu pude, fiquei dois anos e meio à frente da presidência, mas no SINCESMAT está completando 12 anos que eu faço parte da diretoria, então eu acredito que eu passei a minha mensagem. José Luiz Alves Felipim tomou posse como presidente e falou dos desafios a serem enfrentados a partir de agora. O principal desafio é o de sempre, é a defesa específica do trabalhador. A gente sabe hoje que nós somos uma classe que vem a cada dia, ela vem sofrendo perdas em seus direitos, os governantes a cada ano que passa vem achatando mais o salário dos trabalhadores, e a gente vem, o maior desafio é fazer o que? A recuperação do poder de compra desse pessoal, a aplicação dos planos de carreira que existem, e também manter a união desse grupo. Felipim aproveitou a oportunidade para comentar sobre a recente polêmica dos plantões extras dos servidores do hospital municipal. Um inquérito instaurado pela Polícia Civil investiga uma suposta fraude no pagamento dos plantões. Eu só não concordo de o pessoal que fez realmente aquilo que trabalhou ficar sem receber. Agora, aquele que realmente fez o trabalho e não vai receber é prejuízo. Agora, aquele que realmente não fez, correto, tem que ser punido, porque é dinheiro público, tem que ser usado com coerência. Em conversa com alguns sindicalizados, eles disseram que esperam que a próxima gestão do Sinsesmate continue trabalhando em defesa dos direitos dos servidores. Nós já conhecemos alguns, sabemos que eles possuem tais características, né? São pessoas que vão estar em busca, em busca nós acreditamos, e esperamos realmente que eles façam uma ótima gestão. Eu vejo que eles têm condições de continuar, porque na verdade são as mesmas pessoas, né? Quase numa totalidade. E nós, servidores, estamos satisfeitos com o trabalho que eles vêm realizando, assim, em nome da categoria. Teve várias conquistas e esperamos que continue, né? Fazendo o trabalho em prol dos servidores, porque sabemos que esse é o papel do sindicato, né? Respeitando, é claro, a administração e sempre negociando de forma objetiva para que ninguém seja prejudicado.